bom olá pessoal bem vindo, eu sou o Dan Robertson, antes de mais nada deixe seu like e seu joinha e aqui o momento mais tenso rapaz, a gente vai tentar entrar na caverna do Troll e matar ele qual que é a tática gente? a tática é você deixar um like no vídeo não custa nada tem até nosso Babyteno aqui, Babyteno pede pro pessoal deixar um like no vídeo não custa nada né deixa o like, deixa o like, não custa nada, é de graça, mas se você deixar deslike, eu vou aí te ver bom seguinte, qual que é a tática? tá escuro pra caramba lá dentro, o Troll tá lá o que eu imagino fazer é o seguinte ó, vamos usar o arc flecha, certo? ó, o arc flecha, certo? tá escuro, só que a gente vai usar essa aqui ó, a flecha de fogo, tá vendo? ó lá, pra produzir a flecha de fogo, gente, você vai precisar de resina e madeira, só isso tá? qual que é a tática? ir lá, cutucar ele e correr rapaz, beleza? então é o seguinte ó ó lá, ó, ó, é flecha de fogo, certo? ó lá, vou apertar e botar um tiro ó, tá vendo? ó, ó, ó é fogo, certo? ele tá lá na porta, a gente vai cutucar isso aí, vamos lá, vamos lá parameter, aperto já apertei meu troll vai doce troll oh ele ia O que a gente vai fazer? A gente vai lá, cutuca e sai! Beleza? Vamos lá, de novo! Capitão segurando... Uuuuuh! Já tô aqui na borda! Nossa! Espera um pouquinho, deixa ele respirar! Deu certo, ó! Ufa! Eu tô com quantas flechas? 54, tá? Dá pra matar! Espera um pouquinho... De novo, de novo! Ó, eu já vou chegando apertando, tá gente? Segurei apertado, ó! Cadê, cadê, cadê? olo! Uuuui, corre, corre, corre!! ... tá chorando quase! É o único jeito. Eu demorei muito tempo, vou contar lá... Um, dois, chega um pouquinho... Afaz, momento muito tenso aqui! Vamos lá! Uiiiuiui! Sai, 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 sai! Não, isso aqui é quase que não tá, ufa, rapaz, se eu comer aqui alguma coisa aqui que vai ser difícil, vamo lá, comer carne também, porque se eu tomar uma raqueta ali dentro, não tem nenhuma bola pra tomar nada aqui, vamo se eu comer também, vamo lá, sete, oito, nada, então vai lá, de novo. Rapaz, tome uma piaba agora, tomei? Tomei, deixa eu tomar aqui, comer alguma coisa aqui, vamos lá, oito, sete, não posso comer isso aqui, então vamo tomar e comer rabo, rabo de cavalo, rabo, não pode comer mais rabo, não posso comer aqui, cocumelo, não deixa eu comer, ahn, não pode comer cocumelo, tá comendo ali, é que é o seguinte gente, ó, vou te mostrar pra vocês aqui, que eu tô aqui, ó, e ver se eu tirar meu ibicão, tá vendo? Tô querendo comer aqui alguma coisa pra subir minha vida aqui, tá vendo? Ai, vamo lá, vamo lá, vamo lá, comer isso aqui, ajudaria? Um cocumelo? Não, sou insaciável, não tá não, filho, se eu tomar uma piaba desse bicho aí, eu tô na roça, vamo lá. Vou tentar entrar lá, apertar o E, segurar o arco, foi quase, tá quase, bom, vai ser essa a tática, gente, entendeu? Peraí, deixa eu pôr um ibicão aqui que tá osso, rapaz. Peraí, eu tenho 44, ó, de novo, apertar aqui, segurar. Aí, rapaz, matamos ele, rapaz. Agora fica aqui, ufa. Bom, o que temos aqui? Eu acho que só deve ter um troll, né? Vou pegar os cocumeloszinhos, vamo pegar, eu não sei se tem dois, né? Vamo ver se é esse. Rapaz, eu vou ficar esperto aqui, e eu não sei se... Tem essa caverna aqui? Muito tenso, muito tenso nessa hora. Vamos ver se ele vai te pegar aqui, né? Tá. Caverna de troll geralmente não é grande, tá, gente? Ufa, velha que tem. Tem uns baú aqui. Rapaz, me falar foi o que eu te falo. Que é a parte mais chata do troll. Deixa eu ver o que temos aqui. Osso. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, é troll? Não, não é. Tá, isso aqui não me dá, nem me interessa aqui, deixa eu ver. É, ele também não me interessa. Rapaz, deixa eu ver se... Opa, opa, opa. Está cheio, eu vou jogar fora aqui. Pedra, eu não quero ver a pedra. Lambar, isso aqui é legal. E tal. Peguei assim um troll, não sei se tem, se ele vai chamar o irmão dele. Né? Agora eu não sei se vai vir... Deixa eu ver o que eu deixei pra trás aqui. Já estou aqui mesmo, vamos ver. Deixa eu ir pra trás. Nada, lixo. E lixo. Beleza. Alguma coisinha aqui. Rapaz, falou... Taca-lhe-pá. Vai, corre. Não sei se daqui vem outro aqui, sei lá de onde que vem. Então corre, 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 corre. Pegamos o troll. Gente, é o seguinte. Ufa. Ufa. É o seguinte. Aqui. Nessa caverna do trovo aqui. Opa, deixa eu marcar. Então eu ponho assim, ó. Vou escrever aqui assim, ó. Pode, deixa eu clicar aqui, ó. Caverna. Caverna. Despraço. Troll. E põe isso. Aqui são as cavernas que eu já fui, tá vendo? Aí eu tenho essa... Aqui é outra minha casa. Tá vendo? Aqui tem anciões. Olha o que eu tô fazendo também, gente, ó. Ai, rapaz. Bom, eu vou... Deixa ele pra me botar pra minha casa aqui agora. Bom, vocês... Rapaz, deixa o like que isso aí foi chato, hein. Rapaz, vamo lá. Olha que interessante, gente, ó. Uma maneira de conseguir bastante resina. Deixa eu comer mais algumas coisas aqui. Eita. Nossa, tem bastante coisa aqui, hein. Sete. Vamos lá comer. Vou deixar aqui a minha espada. Minha espada. Dois. Deixa eu colocar isso aqui fora. Tem pouquinho, né. E... Vou deixar umas comidas aqui. Esse materialinho fica aqui. Beleza. Pronto. O que eu fiz, gente, ó. Eu construí aqui, ó. Meu. Todas minhas casas... Minhas casas... Eu trago um fosso aqui, entendeu? Fiz um fosso de fora a fora. Por causa dos... Troll. Ai, o que eu fiz aqui? Olha que legal aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Eu consegui... Eu fiz um farm de resina. Quer ver, ó. Você não entendeu onde que é. Você vê esses bichos aí, ó. Ó. Vou pular aqui, ó. Não é... Não é assim, não. Pera aí. Calma, calma, calma. Calma. Consegui subir aqui sem apanhar. Opa. Que interessante, gente, ó. Aqui. Nessa pedra aqui, né. Aí é um portal de sair esses bichos também, entendeu? Esses anão. Ali é minha casa. Tá vendo? Eu construí aqui perto. E é que eu fico aqui, ó. Com flechinha. Vem cá. Eu tô neles, ó. Pera aí. Deixa eu ver se tem mais um ali, ó. Aqui, ó. Olha. Vou matando eles. Matando. Ah! Não! Eu tô tirando de fogo. Não uso de fogo, não. Eu tô usando de fogo, que é mais forte. Eu tô usando esse aqui, ó. Uso essa, ó. Aperto o mouse também, ó. Em cima do que eu quero. Aí sim, ó. Agora eu uso aqui, ó. Só não... Eu acho que não posso destruir aquilo lá, entendeu? Fico só aqui, ó. Pá! Deixa eu pôr isso aí nessa árvore aqui. A vez que eu não tenho aqueles caras de veneno. Ai! Aí eu aperto aqui. Aí eu fico batendo neles aqui, ó. Porrada! Toma porrada! Vem, ó. Aí vai cair resina. Vai cair madeira pra casa. Vai pra caramba aqui, ó. Aí eu fico batendo aqui e... Volto. Eu mato pelo uns 10 ou 20 deles aqui. Volto pra minha casa, viu? E aqui eu vou guardar as coisas. Fica até o finalzinho aqui do vídeo, né? Vai acabar um pouco mais... O que você vai entender, ó. Eu... Eu descobri um portal desse aí. Então eu tava com problema de resina. Né? Porque tava com um monte de tocha aqui, ó. Vixe. Vai, filho. Recupera a bebida aí. Aí que eu fiz aqui, ó. Ó. Aparece um bilim pra cima de mim, ó. Cavei. Esse meu lugar aqui, ó. Eu venho e dou um pulinho, ó. Entendeu? E aqui agora me astrai aí, ó. Falou, gente? Essa foi a maneira da gente matar o troll que mora na caverna. E também aqui, achei um lugarzinho, ó. O roxinho não sobe lá. Difamar. Ufa! Deixa o likezinho no vídeo, gente. Não custa nada de graça aí. Essa semana aqui. Agora, semana que vem, a gente volta já com mais... Mais... Conteúdo do Paul Hein. Deixa eu agradecer também ao pessoal aqui, ó. Que anda participando aqui do canal, né? Ó. Temos aqui o... Vitorino. Belkitt. Luan Anderson. J.R. Fábio Romero. Falou Gomes. André Costa. Big João Brago. Gabriel Paiva Freitas. Luiz Antônio. DNS. Luquetas. Gente, a pessoa que tá ajudando o canal aqui no apoio. Falou? Um abraço pra todo mundo aí. Deixa o like no vídeo. E essa foi matar o troll dentro da caverna. Ufa está. Taquita. Valeu. Chao.